O senador Roberto Rocha esteve na cidade de Bacabal no último final de semana, cumprindo uma intensa agenda na região do Mearim. Ele desembarcou em Bacabal e foi recepcionado pelo prefeito Edivan Brandão, vereadores e o secretário Marcelo Almeida. O senador concedeu uma entrevista à nossa equipe de reportagem e fala de alguns projetos para a cidade de Bacabal. É uma alegria poder retornar a Bacabal, onde eu tenho muitos amigos, tenho muito carinho por essa cidade, que já me deu muito. E eu também tenho, ao longo da minha vida, procurado ajudar no que eu posso no município de Bacabal, que é polo de uma região muito importante do nosso estado. Recebi o prefeito em meu gabinete, com os seus secretários, conversamos bastante sobre Bacabal e ele, num gesto de civilidade, de boa convivência democrática, hoje me recebe aqui. Embora que a nossa agenda não seja necessariamente no município de Bacabal hoje, ela é mais, como disse no início, no município de Bom Lugar, amanhã. Mas eu fiz questão de vir um dia, pernoitar em Bacabal, para poder rever amigos, viver mais uma vez aqui essa cidade agradável. Mas dizer ao prefeito que nós estamos à disposição, falamos aqui há pouco sobre, ainda há pouco, sobre alguns projetos, entre eles o projeto Travessia, que é um projeto extremamente importante que nós desenvolvemos para o Maranhão. O que é o projeto Travessia? Ele tem o objetivo de substituir todas as pontes de madeira por pontes definitivas de aço e concreto. Pontes de estradas vicinais, que são, a rigor, de responsabilidade dos municípios. Não de estradas estaduais, muito menos federais. Estradas municipais, os caminhos da roça. As estradas, os caminhos que as pessoas mais necessitadas utilizam. E são pontes, via de regra, de 6, 8, 10, 15 metros. Raramente vai ter uma ponte maior que isso. Então, o projeto Travessia, que é esse projeto, nós tínhamos o desejo de fazer a apresentação dele o ano passado na campanha, mas eu, felizmente, não consegui, tive problemas de saúde com meu filho. Eu apenas tenho que agradecer a Deus a oportunidade de poder fazer esse ano. E conseguimos já recursos. A Codevasf conseguiu, a semana passada, concluir a licitação. Essa semana eu consegui, com o presidente Bolsonaro, 11 milhões de reais para iniciar essas obras. E uma empresa vencedora da licitação de São Paulo está em Itabrasilha. E nós já vamos iniciar. E eu quero até aqui, por presente, pedir ao prefeito que identifique duas pontes no município de Bacabal, pela prioridade das mais importantes, para que a gente possa fazer dessas duas pontes um piloto. Eu sei que Bacabal é uma área que tem muita água, e toda área que tem muita água tem necessidade de muita ponte. É óbvio que nós não vamos resolver todos os problemas de uma só vez. Ninguém consegue fazer isso. Mas a gente vai mostrar, através dessas duas pontes, aqui em Bacabal, como é possível a gente aposentar a ponte de madeira. Porque uma ponte de seis metros, ela derruba seis árvores todos os anos. Porque não pode ser árvore pequenininha para fazer ponte. O que significa que essa obra, além de ter uma obra de impacto muito grande econômico, que vai permitir às pessoas o direito de ir, ela tem um impacto social. Ela vai permitir às pessoas o direito de ter saúde básica, o médico da família, a ambulância na porta de casa, a educação, permitir que o transporte escolar chegue, vai permitir que essa pessoa que não tem internet ainda, que possa ter carta, que chegue até a casa dela. Mas também tem um impacto ambiental. Nós, com isso, estamos fazendo o melhor pelo meio ambiente, evitando que todos os anos a gente tenha que derrubar árvores para fazer ponte. Por isso que o projeto se chama Travessia. Travessia para o progresso. Senador, o senhor chegou a falar agora há pouco que a cidade de Bacabal ser beneficiada com 10 quilômetros de asfalto. Tem a previsão para quando, tem uma data certa para ser 10 quilômetros de asfalto para a cidade de Bacabal? Bom, eu não falei 10, eu falei quase 10. São vários municípios. Bacabal, Imperatriz, Santo Inês, Presidente Dutra, contemplado nessa primeira etapa com recursos de pavimentação de vias urbanas. Mas não é asfalto-sonrisal, asfalto de época. Como tem carnaval fora de época, tem asfalto de época. Não, é asfalto que vai durar. Porque, em vez de ser 7 ou 8, eu não me recordo exatamente agora a quantidade exata, poderia ser 16. Ou até mais, se fizesse asfalto-sonrisal. Mas não é o caso. Até porque nós não estamos na véspera de eleição. Muito menos eu. É asfalto verdadeiramente correto, porque trata-se de recurso público. Se fosse com o meu dinheiro, eu ia fazer um asfalto que presta. Ainda mais que é com o dinheiro dos outros. O senador, o senhor já foi. Bom, aí é uma ação executiva. Eu sou do Legislativo. A mim cabe conseguir o projeto, conseguir os recursos, conseguir listar, conseguir a dotação orçamentária. Isso tudo já foi feito. A obra, como eu disse, já foi licitada. Ela já está licitada, já está até contratada. Então, restava o limite orçamentário. E aí, para que o Executivo fizesse isso, dependia de uma votação no Congresso. Estava lá para ser votado. Todo mundo viu que recentemente foi votado. Então, acredito que nos próximos dias, nós estamos no mês de novembro. Neste mês de novembro, nós vamos iniciar essas obras aqui em Bacabal. Podem ter certeza. Queremos agradecer a presença do nosso senador, Roberto Rocha. Ele me recebeu muito bem no seu gabinete. E aqui hoje está nosso grupo político, recebemos nossos amigos, recebemos também com muita honra. Ele disse que hoje não é agenda, mas eu quero convidar ele para fazermos uma agenda na nossa cidade. E para nós, senador, é uma felicidade recebê-lo. E eu tenho certeza que nós vamos fazer uma cidade melhor com o seu apoio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.